Vamos agora, brevemente, analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ouvir. Alguns irão perguntar após terminá-la. Você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? Responderei da única e mais honesta maneira que poderia. Dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real, tanto quanto ele dizia ser, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. A questão realmente importante é esta. A entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo? Se ela possui esse tipo de informação, não importa se está contida na forma de fato ou ficção. Então ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa. Acredito que a entrevista contém informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável. E a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central desse livro me trouxesse toda a felicidade de que preciso. Na forma que mais se encaixou na minha natureza. Então, passo a história desta entrevista para você. Para que seja lá de qual maneira consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais. e que você consiga aplicar da melhor maneira possível não se preocupando em saber quem é o diabo ou se realmente ele existe. Agora, vamos analisar a sua estranha confissão. Após forçar a sua entrada na consciência do diabo O Senhor Humano começou a entrevista que o diabo não queria dar com questões que ele não poderia deixar de responder. Aqui começa a entrevista com o diabo. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos meus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, Senhor Diabo? Sim, estou pronto. Mas, primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. E com que direito você exige tal respeito real? Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Você tem prova do que está falando? Sim, tenho provas em abundância. No que consiste as suas provas? Consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você se dirigirá a mim como Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Essa é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não possuo um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar tal como vocês criaturas humanas o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Ah, eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você, não haveria mundo. Nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos. Nada. Não é isso? Verdade. Você está absolutamente certo. Bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? A outra metade é ocupada pela minha oposição. Oposição? O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Então, você divide o universo com Deus. É isso que você está dizendo? Não é o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Antes do final desta entrevista, você entenderá por que as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras ou não poderia haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas. Você mesmo disse. Quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? Eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Como você assume o controle das mentes dessas pessoas? Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas. E dessa forma, eu consigo ocupar e controlar o espaço. Você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. Vá em frente e me descreva os truques inteligentes, sua majestade. Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e, conforme essas sementes germinam e crescem, através do uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os seis medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Qual desses seis medos mais o ajuda a assumir o controle, sua majestade? O primeiro e o último. Pobreza e morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro-a às pessoas, através de um deles, ou até de ambos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que eu não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, através de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Sua majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? A história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de um milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento, eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocou nas mentes dos homens. Aí, então, começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle. Até esse momento, eu tenho me saído muito bem, tendo perdido somente 2% das pessoas por oposição. O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são seus inimigos. Isso está certo? Isso não está certo, mas está correto. Me conte mais sobre o mundo em que você vive. Vivo onde quer que eu escolha, o tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controla uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Você fala da sua oposição. O que você quer dizer com isso? O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo, as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana que está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas. Onde você adquiriu a força? E de que maneira você a mantém? Adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes. Noventa e oito de cada cem que voltam para o meu plano, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim e o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas, de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? Tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas, enquanto elas ainda estão no plano da Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então, tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independentemente de raça, credo ou religião. Quem são seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem. É verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Alguns homens ricos servem à minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como esta riqueza é utilizada. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Isso é interessante, Sua Majestade. Você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que a das outras? O dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas próprias mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação, de vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões e negócios do mundo e encorajando homens e negócio a conduzirem suas empresas pela regra de ouro. E isso não é bom para a minha causa. O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar, mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. Você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente. Mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar nessa sua causa. Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência. Acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação. E ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que tenho milhões de pessoas, jovens e velhas de ambos os sexos, que fumam dois maços de cigarro por dia? Isso significa que eu possuo milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia, adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros, outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos possuírem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, sua majestade. Mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quanto se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto cigaba? Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas. E o número cresce dia a dia. Em breve, devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias tenho seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando os seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. Qual dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? Sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem junte-se ao clube de dois maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber, a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação. Sua majestade, quando comecei essa entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal. Mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. A sua desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal assim que elas fizeram a passagem. Não peço que ninguém acredite em mim. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Não sou um mendigo. Consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza e sim da minha oposição. Desculpa!